Aos 16 anos, eu e meu irmão, meu irmão já com 18 anos, nós iniciamos na primeira padaria, eu e ele. Nessa época, conheci a minha namorada e depois a minha esposa e a mãe dos meus filhos. Nós conseguimos dar um bom estudo para eles, mas já também dando os valores do trabalho, do empreendimento, ligando família, trabalho e educação. No começo, eu tinha medo de pegar dinheiro emprestado e partir para o empréstimo e já ser grande logo de começo. Aí que entra a parceria ou aí que entra o banco na história do empreendedor ou do comerciante. Eu acho que é nessa hora que você tem que ter a confiança no banco e o banco vai depositar a confiança em você. E hoje a Pão do Parque tem 200 funcionários que jamais eu imaginei há uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, poder estar com um corpo de colaboradores desse tamanho. E eu acho que dentro do pequeno comércio, dentro da pequena indústria, você tem que estar sempre crescendo também. Para crescer, não é com o seu dinheiro. Hoje você tem base, você tem estrutura, então você tem condições de fazer o plano de negócio e fazer as coisas andarem. A conjugação da força de vontade sua e você entrar no ramo ou de comércio ou de indústria ou o que quer que seja, é muito trabalho. E ao final do dia você chegar em casa, encontrar o sossego, a paz para que você descanse e no outro dia de madrugada começar tudo de novo. Legenda Adriana Zanotto